Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir você também E tentar, e tentar, e tentar, e tentar bater de frente Não adianta amigo, não adianta amigo Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde da semente 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 Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir você também E tentar, e tentar, e tentar, e tentar bater de frente Não adianta amigo, não adianta amigo Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde da semente Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir você também E tentar, e tentar, e tentar, e tentar bater de frente Não adianta amigo, esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde da semente Pode vir, pode vir você também Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde da semente